A família do chefe Rodrigo é conhecida por desde 73 trabalhar com culinária nordestina em São Paulo. Já se tornou uma tradição na cidade vir até a Vila Medeiros provar as delícias preparadas por aqui. Hoje nós estamos no mais novo restaurante da família que é um pouco diferente dos anteriores. O que tem de diferente aqui? Enquanto no Mocotó a gente fala do sertão, da origem da nossa família, da nossa história, aqui a gente fala do entorno, dos produtos e produtores que estão à nossa volta aqui em torno da cidade. Então, muita coisa vem do Vale do Paraíba, aqui do nosso litoral, do interior do estado. Até mesmo do sul de Minas, do Rio, enfim. Eu poderia dizer que seria uma culinária nordestina com a cara de São Paulo? Com o gosto do paulistano? Pode ser, com sotaque paulista e paulistano bastante forte. Eu vi que você separou vários ingredientes aqui para preparar uma receita que é muito servida neste restaurante. Que receita é essa? É a nhoca. Nhoca? Nhoca, um nhoque de mandioca. Muito bom. E assim como o próprio nhoque, que é feito com mandioca e não leva nada de trigo, toda receita foi construída em torno da tapioca. Então, a massa que leva também gema de ovo caipira, requeijão, leva um pouquinho de polvilho para dar o ponto. O caldo de tucupi, que é o caldo da mandioca fermentada, muito usado no norte, ácido como um vinagre e muito aromático. É o que junta tudo e dá umidade para o prato. E tem também cogumelo, que vem de salto aqui em São Paulo. Quiabo, cebola, tomate, queijo de cabra, de lindóia. É uma mistura boa. Você que vai dizer. Ah, eu vou dizer mesmo. Bom, agora chegou o momento de eu averiguar se esse nhoca é mesmo tão gostoso como dizem. Veremos. O cheiro tá bom? Chefe, foi um prazer te assistir. Você cozinha com delicadeza, com cuidado. É arte mesmo, né? Claro, tem muito de arte, muito de artesanato. E muito de técnico, ciência também. E, claro, prazer. E muito amor, né? Pelo que faz. Claro. E o resultado tá bonito. Agora eu vou ver se tá gostoso. Tomara que sim. Que lindo. Chefe, que delícia. Nossa, essa massinha de mandioca é deliciosa. Mandioca, ovo caipira, requeijão, nada de trigo. Maravilhoso. Nossa, adorei. Parabéns, viu? Sucesso aqui na Casa Nova. Prazer. Adorei. Bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri